Fala pessoal, o Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a Meio Musical. Hoje eu tenho uma super aula pra você que curte gospel e curte violão, ou até mesmo guitarra, que dá pra você tocar nesse tipo de assunto que nós vamos falar hoje na guitarra. É o dedilhado. Muita gente me adiciona no WhatsApp e pergunta, Pô, Gabriel, eu toco no Ministério de Louvor, eu toco com meus amigos, música, gostam, como é que eu posso tocar dedilhados e combinações legais de dedilhados pra tocar esse estilo? Então, eu resolvi, depois de receber tantas perguntas disso, eu resolvi fazer uma aula exatamente sobre esse assunto. Então, o que eu fiz? Eu escutei o trabalho de vários artistas, entre eles o Fernandinho, o pessoal do Diante do Trono, o Regis, a Aline Barnes, de vários artistas, e peguei a essência do arranjo do dedilhado que eles fazem nas músicas deles. Por que eu não vou passar uma música de um, uma música de outro? Porque eu quero que vocês entendam a ideia por trás disso, que é usada em 95% dos dedilhados, que vocês toquem os próprios dedilhados de vocês, montem os próprios dedilhados de vocês, ok? Eu vou focar mais na minha mão direita, certo? Mas se vocês querem saber as melhores combinações de acordes pra fazer esse dedilhado, eu acho que é uma aula que até complementa essa aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou vai estar aparecendo aqui em cima, o link pra esse tipo de aula. pra você que quer saber as melhores combinações de acordes. Beleza? Deixa de papo então, vamos começar. Ficou bacana, né? Primeiro de tudo, eu tô tocando quatro acordes bem simples e super comuns no trabalho desses artistas e no gospel. No caso, eu tô tocando Ré maior, em seguida, Lá maior, Dó maior e fecho em Sol maior. A ideia aqui é que vocês entenderem o seguinte conceito. O dedilhado sem palheta, que nós fazemos com nossos dedinhos, pode ser feito de duas formas. Ou tu deixa pra um E crescer, ok? Pra tocar o dedilhado com elas, ou você pode fazer realmente com os dedos, tá certo? Então, vamos pegar aqui o Ré como o início de tudo, um princípio básico da lógica. Vou fazendo aqui o acorde de Ré, vocês já conhecem o Ré, né? O acorde bem simples. Corda solta aqui na 4, dedo 1, casa 2, corda 3. Dedo 3, casa 3, corda 2. E o dedo 2, corda 1, casa 2. O que eu vou fazer? Sempre a minha nota mais grave, eu vou tocar com o polegar. A gente vai estar sempre pensando de cima pra baixo, beleza? Então, a nota mais grave é o polegar. A segunda mais grave, eu toco com o meu dedo 1, meu dedo indicador. A terceira mais grave, eu toco com o meu dedo médio. E a minha quarta nota mais grave, eu toco com o meu dedo 3, meu dedo anelar. Certo? Então, preste bem atenção. Polegar, corda 4. Indicador, corda 3. O meu anelar. Anelar não, desculpa. Então, eu toco o meu dedo médio, corda 2. E o meu anelar, corda 1. Então, esse é o movimento que eu faço. Depois, eu subo. Então, eu faço invertido, né? Eu desci. Terminei com o meu dedo anelar. E agora, eu vou subir. Então, eu toco o meu dedo médio, na corda 2. E o meu dedo indicador, na corda 3. Então, fica esse som. Interessante, né? Você pode fazer esse dedilhado subindo e descendo, ou só descendo. Ficando, as duas formas vão ficar bem interessantes. Eu vou mudar aqui o ângulo, só para vocês terem uma ideia da minha mão. Quando eu apoio aqui para fazer o dedilhado, eu não deixo meu braço em pé, dessa forma. Senão, cansa com o tempo. Eu apoio ele aqui no violão mesmo, né? Meu pulso no violão. E eu faço movimentos, ó. Bem sutis. Vê se dá para ver, ó. Contando o Ré aqui, ó. Eu só mexo realmente os dedos. Não tem muito esforço físico para isso, né? Você vai fazer esse mesmo artifício para os outros acordes. Então, eu fiz isso para o Lá. Quer dizer, para o Ré. Mesma coisa para o Lá. Fazendo a mesma coisa para o Lá, eu vou ter o polegar na corda número 5. Indicador na corda número 4. Dedo médio do meio, né? Na corda número 3. E meu dedo anelar na corda número 2. Desço e subo. Meu dedo médio na corda 3. E meu dedo indicador aí na corda número 4. Então, desci. Subi. Perfeito? Em seguida, eu vou fazer o Dó. É o mesmo artifício. É a mesma coisa. Desci e subi. Agora, para o Sol é um pouquinho diferente, né? Porque o Sol eu trabalho. Teoricamente, se você tocar com palheta, né? Eu trabalharia aí. Todas as cordas. Todas essas cordas. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir. Eu vou tocar com o meu polegar a nota mais grave. Lá na corda 6. E o indicador médio e anelar, eu vou tocar a corda 3, 2 e 1. Então, vai ficar assim, ó. Polegar na 6. Indicador na minha corda número 3. Médio na minha corda número 2. E o dedo 3 aqui, ó. Na minha corda número 1. E volto. Ok? Você pode usar esse artifício para essa progressão e funciona muito bem. Essa ideia que eu passei para você agora foi utilizada em 95% de dedilhados na música gospel. Então, vai ajudar em muitos casos. Ok? Então, ó. Eu vou tocá-la por completo só para você ter uma ideia. Bem interessante, né? Esse dedilhado fica bem legal também para quem está tocando em banda, né? E tem várias possibilidades de você montar arranjo com eles. Eu vou montar um aqui rapidinho, só para te dar uma ideia como é que isso vai ficar. Gravei a base, ok? Agora, eu vou gravar o baixo. Vamos supor que tem um baixista tocando comigo, né? Ficou interessante, né? O baixezinho. Fiz o baixo com o violão. Ficou bacana. Vamos lá. Você já tem a melodia, né? Do dedilhado. Já tem o baixo. Ficou agora que eu tenha um tema, né? Um tema, uma melodia que sempre repita na nossa harmonia. Isso funciona muito na hora de você compor ou montar algum arranjo no culto. Fica bem legal. Fica bem espontâneo também, né? Vamos lá. Vamos lá. Ficou bacana, hein? Com a melodia bem simples, mas interessante. Então, galera, vocês podem usar essa progressão, com esse dedilhado, na música gospel. E eu sugiro que vocês assistam minhas aulas sobre progressões clichês que eu vou deixar para vocês como material e complementar, para vocês montarem outras progressões e ampliarem o leque de possibilidades de vocês. Para quem toca no Mistério de Louvor, para quem toca com os amigos, para quem toca na igreja, para quem toca sozinho no quarto. Então, essas progressões vão facilitar bastante. Treine com calma esse dedilhado. Para quem nunca tocou sem palheta, é difícil, né? É difícil, inicialmente, ter essa mecânica toda, essa técnica. Então, pratique com calma. Escolha um acorde, dois. Vai treinando esses dois e tal. E depois avance para os quartos. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal. Cliquem no sininho quando vocês se inscreverem, porque aí o YouTube vai avisar para vocês quando eu postar vídeo. Eu tenho postado vídeo toda semana, ok? Então, tem bastante conteúdo legal, bastante coisa bacana. E quem tiver mais dúvida, ou quem quiser mais macete sobre ritmo de dedilhado, música gospel, me adiciona no WhatsApp. Eu troco ideia com vocês. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Valeu.